Muitos cuidados para o seu cãozinho é assim, aqui na Popstar. E a Tati vai contar pra gente porque você deve trazer o seu cãozinho pra ficar na creche pet, Tati. Isso mesmo, a creche estimula o bem-estar do seu cãozinho. Previne a depressão, obesidade, ansiedade e a interação social, um estímulo mental entre eles. Sem dizer que tem muitas brincadeiras. Muita diversão e o seu cãozinho é muito bem atendido aqui. E quer mais? Se você precisa viajar e quer um lugar de segurança, um lugar com ambiente climatizado, muitas brincadeiras, como a Tati disse, aqui é o lugar certo, na Popstar, porque tem um hotelzinho também. Tem os monitores que ficam com ele, ele é muito bem cuidado aqui. Tem também banho, tosa, inclusive tosa na tesoura. Então aqui o serviço é completo pra deixar o seu cãozinho muito feliz. Pra eu conferir tudo isso, Tati, vamos passar o endereço. Rua Rio Branco, 1827. O telefone? 3208-0999. Popstar? Cuida com carinho do seu cãozinho. E aí